Pararararara Pois desejo que a minha vida cante sempre pra teu louvor Parararararara Surge uma nova canção no peito que traz alegria e paz É fruto do meu louvor, sincero de tudo quanto existe em mim Pois desejo que a minha vida cante sempre pra teu louvor Certamente não há nada melhor Nada melhor do que cantar, louvar ao Senhor Porque é bom cantar louvores a ti Render graças enquanto viver Surge uma nova canção no peito que traz alegria e paz É fruto do meu louvor, sincero de tudo quanto existe em mim Pois desejo que a minha vida cante sempre pra teu louvor Certamente não há nada melhor Nada melhor do que cantar, louvar ao Senhor Porque é bom cantar louvores a ti Render graças enquanto viver Surge uma nova canção no peito que traz alegria e paz Surge uma nova canção no peito que traz alegria e paz É fruto do meu louvor, sincero de tudo quanto existe em mim Surge uma nova canção no peito que traz alegria e paz É fruto do meu louvor, sincero de tudo quanto existe em mim Surge uma nova canção no peito que traz alegria e paz